Estou aqui com o Rafael Ranzolinha, o vice-presidente da Empasa. Hoje é o dia da mobilidade limpa, onde está sendo feita um evento de entrega de parte dos 50 vagões que a Empasa adquiriu junto a Rumo e a GBMX aqui em Hortolândia. Eu estou com o Rafael porque é interessante, em 4 anos, 4 anos apenas, a Empasa fez uma transformação no mercado de etanol brasileiro. Hoje ela produz 3,5 bilhões de litros de etanol para 2023, representando cerca de 10% da produção brasileira. Rafael, quais são os pilares estratégicos que sustentam essa transformação da Empasa? Bom, hoje a gente está investindo muito em logística, é um pilar bastante importante para a gente poder seguir nessa política de expansão. Mas o pilar mais estratégico nosso hoje é a verticalização, seja na produção de matéria-prima, em especial na transformação de produto acabado. A Empasa está passando por um momento realmente de... os produtos que ela gera, ela está gerando outros produtos através de uma industrialização dentro do atual, que é uma industrialização limpa, é uma industrialização muito otimizada. E a Empasa hoje ela tem um pilar estratégico na logística, em especial na verticalização. Hoje nós temos o nosso etanol, que ele vai estar passando por um passo de atender o mercado internacional. O etanol do Brasil, do Paraguai, a gente já tem no mercado internacional. A proteína nossa também, a gente está com projetos aí de estruturar ela de forma mais, agregar valor a ela e agregar valor à cadeia. O nosso óleo de milho também, recentemente estartamos uma indústria em dourados, onde está fazendo todo esse trabalho de oferecer ao mercado, e ao mercado mundo, várias opções dentro do óleo, dentro do milho, e também energia limpa. A gente tem geração de energia elétrica a partir do processo nosso, também investimos em energia solar. Então hoje a Empasa passa por um momento de investimento no multimodal logístico e uma verticalização extrema do seu produto acabado. Excelente, e tudo isso, uma das perguntas que é feita pelo mercado é como é possível, já que nós estamos num mercado que é altamente demandante de capital. E como esse crescimento vertiginoso em quatro anos, e a gente pode acompanhar na semana passada a apresentação dos resultados, os resultados econômicos, financeiros de vocês excelentes, né? Exato, exato, exato. Estamos aqui com o Gustavo Mariano, diretor comercial de etanol da Empasa. Estamos num evento da mobilidade limpa, que marca a entrega de parte dos 50 vagões que foram adquiridos pela Empasa, junto a Rumo e a GBMX aqui em Hortolândia. E nós queremos bater um papo com o Gustavo sobre a logística, a transformação que a Empasa está provocando no mercado nos últimos anos, no mercado de etanol, verticalizando a distribuição, a logística do etanol. Gustavo, a gente sabe que, de fato, a logística é um pilar estratégico para a Empasa, mas é um desafio, não é? É um desafio. A Empasa hoje, não só na parte do etanol, mas como um todo, recepção de 7,5 milhões de toneladas de milho por ano, 1,8 milhões de toneladas de DDGS movimentados, 180 mil toneladas de óleo de milho, e mais esses 3,5 bilhões de litros que nós temos aí para poder movimentar tudo isso. A gente dispõe de todos os modais, na verdade, né? Hoje nós temos aí o rodoviário, o ferroviário, que é a pauta principal do dia aqui nossa, fluvial, marítimo e o dutoviário também. Nós estamos num país que, obviamente, ele tem uma necessidade de contínua, de desenvolvimento da logística, das operações, e é muito satisfatório a gente fazer parte da solução disso. Trazer hoje esse investimento, como você comentou, de parte de 50 vagões que estão sendo entregues agora, ampliando a capacidade da entrega de biocombustíveis no sudeste brasileiro, para nós é uma satisfação muito grande, é uma garantia importante para os nossos clientes, e, obviamente, a gente está trazendo aqui também uma solução limpa, uma solução que hoje nos permite uma redução de 60% de gás carbônico através da redução de 17 mil viagens rodoviárias anuais. Então, para nós, é uma satisfação estar nesse desafio, que não é pequeno, realmente. E qual é o trecho principal do transporte ferroviário para a Empasa? Hoje nós fazemos a entrada no sistema ferroviário através de Rondonópolis, no Mato Grosso, e descemos até Paulinha, no estado de São Paulo, para poder fazer a entrega aqui na região sudeste. Depois há uma transferência para as regiões aqui próximas, estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, além do próprio estado de São Paulo, que é um grande consumidor de biocombustível, para nós hoje é o trecho que nós utilizamos como trecho ferroviário.